Tem muito mais esporte pra você nesta noite de segunda-feira aqui na TV Claré, debate esportivo. Começa hoje a temporada, estamos reabrindo esse horário do esporte aqui na TV Claré. Vá contando pra galera que você já assistiu o programa, se você gostou, diga que gostou. Se não gostou, ligue pra cá, mande um e-mail pra Vlada, né? E fale o que você não gostou que a gente vai procurar melhorar nas próximas edições. Mas o principal é que você esteja com a gente, pra gente consolidar de novo esse horário esportivo aqui na TV. Claré que a TV é de Rio, claro. A gente vai falar muito da região, assuntos nacionais. Tem gente aqui pedindo pra falar do Grêmio, né? Puxa, a vida eu pensei que isso já havia passado com o padre Braz, né? Que está ausente da nossa companhia, mas deixou saudades aqui na TV Claré. Mas não, tem gremista por aqui. Minutinho só, a gente fala se der tempo. Não vai dar tempo pra gente falar de basquete. O Vinícius Sossai falou a respeito da saída do Marcelo Tamião, do comando técnico da equipe. Mas nossa reportagem continuou repercutindo com o elenco do Rio Claro Basquete, essas alterações. E nós conversamos com o Tatu a respeito da chegada do Chuí, esse reforço para a estrutura do basquete de Rio Claro. A chegada do Chuí nos motiva de um modo diferente, né? Porque é um treinador diferente, estilo diferentes, experiências diferentes, né? Como foi um grande jogador, então, pra muitos é a primeira vez que vai trabalhar com ele. Outros já trabalharam. Mas uma motivação diferente, aprender um sistema novo de jogo, né? Porque o Marcelo jogava de uma forma, com certeza ele vai ter ênfase em outros pontos. Mas pra equipe eu acho que é um momento importante de preparação. Olha, muito bem. Obrigada ao Tatu, sempre muito simpático, que recebe a nossa equipe lá no ginásio Felipe Caran. E é com muita alegria também que a gente recebe aqui, já no estúdio do Debate Esportivo, o novo técnico do Rio Claro Basquete, Chuí. Boa noite, bem-vindo aqui. Muito obrigada por estar com a gente, ter aceito o nosso convite aqui na estreia. E bem-vindo também à cidade de Rio Claro. Muito obrigado pela essa acolhida. E uma sorte também, né? Poder estar na estreia do programa, isso aí é muito legal pra gente. Estar participando e falar de basquete, que é a coisa mais legal que tem pra gente. Muito bem. Olha, Marcelo, também hoje vocês realizaram o primeiro treino ali, eu estive acompanhando lá também. E você comentou sobre que nesses primeiros dias aí, vocês vão fazer uma dobradinha na quadra aí, até mesmo pra poder passar esse cargo da continuidade, vai ser isso mesmo, né? É, isso foi um pedido, conversando com o Chuíri, foi um pedido dele, né? Eu até preferi, falei pra ele que eu preferi até ficar mais afastado, né? Começar a ficar afastado pra acostumar, né? Mas, enfim, a gente conversou um pouco e resolveu o que a gente ia fazer aí nesses primeiros dias. Tá mais junto, né? Pra ele sentir um pouco mais os atletas, como é que eles estão trabalhando e tudo mais. Pra que a gente consiga aí dar sequência no trabalho. Agora, Ivo, é importante destacar, e Reginaldo também, que no primeiro momento, o que a gente pôde ver, eu pôde perceber lá no ginásio, é que tanto o Chuí quanto o Marcelo também fizeram questão de reunir o elenco ali, no meio da quadra, e dar as boas-vindas, apresentar oficialmente o novo técnico. E você, Chuí, inclusive, fez questão de frisar que há espaço para todos. Eu acho que é muito importante isso, né? É, porque o jogo do basquete hoje é muito dinâmico, a intensidade é forte, e nós temos que ter um grupo grande de jogadores pra ter esse rodízio. A gente sabe que as equipes hoje que ganham títulos, o jogador joga no máximo 28, 30 minutos, quando ele tá num dia bom. Mas a média é de 25 minutos, o jogador que joga bastante. E isso dá a confiança pro jogador, que ele sabe que ele vai estar na quadra lá 5, 10 minutos, e ele dá o máximo dele, porque o jogo é a intensidade. Maravilha. Agora, se a gente falasse de Marcos, Marco Aurélio, ninguém ia conhecer, né? Na verdade, é o nome do Chuí, chama Marco Aurélio, né? Na verdade, nossa, Rio Claro tá contratando realmente um craque, né? Um craque, vamos dizer assim. Ó, só pra gente ter uma ideia, é pentacampeão brasileiro, 3 títulos por Franca, 2 pelo Vasco, pela seleção brasileira foi bicampeão sul-americano, medalha de bronze nos Jogos Panamericanos, na Argentina, participou também no Mundial da Grécia, né? E é um cara batedor de recorde, né? São 1.016 jogos, 15.463 pontos, e 239 vezes foi cestinha numa partida. Tá certo isso, Luí? Tá, tá. É, bastante tempo, né? A gente fala que isso aí nos motiva, a gente que teve uma carreira como jogador, né? Num nível desse, a gente quer sempre repetir e buscar isso aí nessa carreira de técnico. Ela é completamente diferente, as circunstâncias, mas a gente tem muito fundamento e tem o timing. A gente fala assim, a pessoa tem aquele ritmo do jogo, tem alguns momentos especiais do jogo. Não que as outras pessoas não tenham, mas como a gente vivenciou mais isso, você tem esse olho mais clínico. Ô, Chuí, o que me chamou atenção, né, de você, na sua chegada a Rio Claro, aliás, você não tinha nem vindo a Rio Claro ainda, mas já falava oficialmente como técnico contratado, é a sua leitura clara da situação que nós estamos. Nós estamos num processo de crescimento, o Rio Claro Basquete, perante a situação que vivemos nos últimos anos, mas nós estamos às portas de um campeonato dificílimo, que é o NBP, que você já disputou alguns como treinador, mas que bem sabe que tem se aprimorado a cada edição, o NBP, ficado mais difícil, competitivo. Aí você falou assim, olha, tudo bem, NBP, Rio Claro, tradição, mas nós estamos com um elenco de 10 jogadores para esse campeonato, de nove meses e com uma das menores folhas de pagamento para essa competição. E aí, como é que você vai fazer? O Marcelo também é capaz de te dar algumas dicas, porque ele viveu muito isso, mas o NBP está na sua mão agora, você vai ter que fazer milagre, tem que arrumar força de onde para superar os obstáculos? Eu acho que parte de vários princípios, né, a gente tem que fazer, vamos fazer uma boa organização de viagem, de repouso, isso é importante, você está atento a isso aí, para você minimizar o desgaste do jogador em viagem e o desgaste dos jogadores após o jogo. Nós temos agora um mês até começar o campeonato, vamos dar ênfase em nível de força na parte de trabalho de condicionamento físico para os jogadores. e a gente fala em sorte, né, no esporte ou na vida é relativo, mas ela funciona quando os vários itens que envolve começam a engrenar com prazer, né, então o jogador ele vai entender que ele está defendendo uma grande cidade, vai ter torcida, tem dia que a torcida vai aplaudir, tem dia que a torcida vai xingar e ele tem que ter o emocional para saber trabalhar isso aí. E essa química que existe entre os jogadores, a gente formando uma equipe, a gente pode surpreender no campeonato. É alguns fatores limitantes, mas quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, do que o jogador pode fazer no campeonato, ele é ilimitado. Olha, já já a gente vai continuar conversando com o novo técnico do Rio Claro Basquete, o Chuir também com o Marcelo Tamião, agora coordenador técnico da equipe, mas antes a gente vai agora acompanhar o depoimento do também novo contratado Duda, né, mais esse anúncio aí, mais esse reforço para o Rio Claro Basquete, ele que com exclusividade deu a sua primeira entrevista aqui para o debate esportivo, também para toda a imprensa, falando como o novo contratado do Rio Claro Basquete. Vamos conferir. Bom, a minha expectativa é muito grande, eu sei que é uma responsabilidade grande você defender as coisas da Caliza do Rio Claro, é um time que apesar de ser o primeiro ano nessa volta para a elite do basquete de bola nacional, é uma equipe que tem tradição, uma cidade que tem tradição no basquete, já viveu muitos anos de glória, e eu espero poder ajudar, poder somar. Até sábado eu estava jogando no Campeonato Mineiro pelo Mackenzie, então domingo eu cheguei no Rio, foi o tempo de lavar umas roupas, tinha que ir para lavar, arrumar as coisas, botar tudo dentro do carro, e amanhã de manhã já estou indo para o Rio Claro, e acredito que amanhã à tarde a gente esteja treinando normalmente com o time. Sensacional, Duda, né? Acho que o Rio Claro precisa de quantidade no elenco e qualidade. Faltou alguma coisa a mais, para a gente estar faltando ainda o elenco, ainda é reduzido, quantativamente falando. Mas o Duda, o jogador que chega para acrescentar qualidade à equipe, eu acho que ele veio também por causa de projeto, não veio não, Juiz, ele sabe das dificuldades, mas o jogador do nível dele não assina com o time com o Rio Claro se ele não acredita no projeto. Eu acho que isso é fundamental, também é por isso que eu estou aqui. Quando eu vim aqui, o Damião me ligou, eu vim conversar com o Breda, com o Emerson, a gente percebe que aqui tem um projeto, que a cidade vai melhorar no basquete, que as estruturas vão ser melhoradas e que as coisas vão acontecer. Então quando você entra nessa onda, como eu quis falar para você no começo, os jogadores percebendo isso, eu acho que cria um clima diferente, o compromisso do jogador é maior, esse foco dele é maior e a gente pode render mais do que eu esperava. Maravilha. E a questão do elenco, vai chegar mais algum jogador, não vai? E aí, Damião, você que agora está supervisionando isso daí, tem uma expectativa? Notícia em primeira mão para o debate esportivo? Eu acho que a princípio o time está fechado, mas também está aberto. Se a gente conseguir mais investimentos, é lógico que a gente vai buscar novos jogadores. A gente sabe, converso muito com o Juiz a respeito disso, o mercado está muito escasso. E você trazer qualquer um por trazer simplesmente, eu acho que não vai agregar. Acho que se tiver que vir alguém, tem que vir para agregar e logicamente a gente precisa de mais dinheiro para que a gente consiga aumentar em quantidade e qualidade, como o Ivo estava falando. Então a gente primeiro precisa ter um respaldo financeiro para que a gente possa estar pensando em trazer mais alguém. Agora, só completando, Damião, agora esse cargo de supervisor, é simplesmente para o basquete profissional ou a ideia é coordenar e ter vários projetos na cidade, polos, inclusive como handball, para motivar o basquete, para levantar o basquete novamente? Não, a gente não pode simplesmente pensar no basquete a partir do telhado. A gente tem que começar a trabalhar na base. E esse trabalho já está sendo feito, talvez ele esteja sendo pouco divulgado, mas nós temos o Ícaro, por exemplo, os Aros, trabalhando em diversas escolas, como Marasca, Odilon, Unesp, Mitico, Clube dos Bancários. Então a gente tem bastante crianças já trabalhando e colocando essas crianças para praticar o esporte. Nós precisamos melhorar as nossas equipes de competição. As escolinhas hoje nós já temos, lógico que nós devemos ampliá-las, mas principalmente as equipes de competição, sub-12, 13, 14 e aí adiante, a gente tem que melhorar cada vez mais para fazer um adulto mais barato, para que a gente não precise gastar tanto dinheiro assim, trazendo as meninas da base para estarem participando do campeonato adulto. As portas aqui do debate esportivo estão sempre abertas para você, Tamião, sempre abertas para você. Reginaldo Botolim, muito boa noite, foi um prazer ter você aqui com a gente e te espero segunda-feira aqui novamente. Se Deus quiser, né? Agradeço a presença também do Chuí, do Tamião, do secretário Breda, né? E como a Vlada disse, está aberta as portas, né? O programa realmente é diferente, a gente quer mostrar realmente os projetos, quer mostrar as coisas de Rio Claro e de região. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Olha, eu vou me despedir de vocês também. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, pelas inúmeras mensagens carinhosas que nós recebemos nesse programa de estreia. A gente estava aqui ansioso, né? Passou a semana toda ansioso, a semana toda não, o mês inteiro ansioso. Hoje foi difícil, contando as horas para estrear aqui o debate esportivo, mas obrigada. Espero contar com a audiência de vocês na próxima segunda-feira também, aqui na TV Claré. Um beijo carinhoso a todos e eu vou passar a bola para ele, que é o comandante desse programa, Ivo Rosalem Neto. Muito boa noite, Ivo, e que seja um sucesso esse programa. Olha, assim nós esperamos. Com vocês ele será, viu? Olha, grandes companheiros já de equipe, o Reginaldo Monnelli, o Reginaldo Bortolim, está brincando, mandou muito bem, né? Como analista, como entrevistador, é um cara articulado, também vive o meio do esporte. Parabéns, Reginaldo, estou orgulhoso em tê-lo como parceiro aqui de bancada. A Vlada dispensa comentários, obrigado aos convidados, boa sorte, Chui. Sucesso aí na sequência, Tamião, você não fechou a página como treinador, eu não tenho certeza que vai ser técnico um dia ainda, e de Rio Claro, numa fase boa. Ao Breda, que nos prestigiou no começo do programa, ao pessoal do Rei do Cupim, o Elson Camargo, o Wendel, Luiz Camargo, também apoiando o nosso programa, né? A Caprem, Construção Civil, liderança na Construção Civil, e a Orion Materiais para a Construção, outros parceiros que começam a engrossar o nosso time de apoiadores aqui. Meus amigos, a vocês telespectadores, meu muito obrigado, muito feliz eu estou na noite de hoje por reencontrá-los aqui na TV Claré. Obrigado à direção da emissora pela confiança, pelo convite para o nosso retorno, e o nosso desafio sempre será esse. Falar de esporte é sempre uma alegria. destacar o esporte de Rio Claro é uma satisfação que a gente tem na TV de Rio Claro, a TV Claré. Obrigado a toda a equipe técnica, né? Ao TG, lá que comanda todo o pessoal, depois eu vou pegar o nome de todo mundo, porque eu fiquei um tempinho fora, a gente perde o contato, uns entram, outros saem, né? Mas a galera continua nota mil, as meninas que atenderam os telefonemas, a todos aqui. Um grande abraço a vocês, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, teremos mais um debate esportivo. Conte para todo mundo que o esporte está de volta, às segundas-feiras à noite, aqui na TV Claré. Uma ótima noite a todos e até o próximo programa.